Eu fui na Xiaomi pra poder ir na loja da Xiaomi de celulares. Gente, acabei de sair aqui da loja da Xiaomi. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, de começar esse vídeo já deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Beleza. E também de ir lá no Instagram e nos acompanhar pra sempre. Gente, eu já iniciei esse vídeo aqui no meio da rua porque eu não tive nem tempo de gravar lá em casa. E é melhor assim porque a Isabela não está comigo. Tô com o meu irmão. Vem aqui me levar. A gente tá aqui no centro porque eu vou comprar. Eu vou comprar uma coisinha de surpresa pra Isabela. Ela não sabe, gente. Não sabe, né? Eu vou comprar um presente do aniversário do meu sobrinho também. E aproveitei também e vou comprar essa surpresinha que eu falei pra vocês. Só vocês que estão sabendo, Isabela não sabe. Pra quem não sabe, né? Se tá chegando a Páscoa, né? Eu vou fazer os ovos da Páscoa com a Sofia Azevedo mandou o kit tudinho. E, gente, a Isabela não está indo nos lugares e tem ovos da Páscoa com o brinquedo. Eu não sei porque que eles insistem em comprar ovo de Páscoa com o brinquedo. E daí, gente, o que acontece? Então, gente, daí ela fica... Ai, mãe, eu queria um ovo da Páscoa com o brinquedo e tudo mais. Eu falei, Isabela, tá muito caro, gente. Sério, tá R$80,00 um ovo da Páscoa com o brinquedo. Aí, eu tô aqui no centro, vou aproveitar e ver se eu acho alguma coisa pra colocar de surpresa dentro do ovo. Ela sem saber, gente. Ela não vai saber o que é, né? Então, vamos lá, eu vou aproveitar e gravar pra vocês. Ela abriu agora, então, nós não passamos. E eu aproveitei. É bom, como é surpresa, né? Que ela não esteja junto, porque senão vai atrapalhar a surpresa, não é mesmo? Então, gente, vamos lá. A gente tá um calor. A Sofia ficou com o pai dela, mas mesmo, Isabela, nós viemos aqui. Também já vou passar ali na negócio de embalagem pra encontrar uns negócios. Quem morreu ali. Quem morreu. Ah, não, é só a polícia. É, mas é polícia de negócios, Marlos. Polícia de quê? É. Polícia civil. É, é, é. Não tem que contar acidente. Será? Aí, gente. Daqui a pouco eu volto aqui. Pessoal, eu voltei aqui, gente. Já comprei. Vou te encontrar. Agora eu vou passar aqui em outra lojinha pra poder ver se eu acho alguma coisa com o meu sobrinho. Pessoal, eu voltei aqui. Ai, gente. Tô aqui no sol esperando abrir o sinal. Já comprei ali o presentinho do meu sobrinho. Comprei umas coisinhas pras meninas também. Ai, gente. Chega o carro e eu subi em cima da calçada aqui agora. E agora a gente vai ali. Meu salgado. Daí eu vou ver. Acho que eu comprei alguma coisinha pra poder colocar no ovo da Páscoa da Isabela, gente. Eu comprei. Aproveitei aqui na minha cidade. Tava uma promoção de barra de chocolate. Eu passei na embalagem. Era pra mim comprar uma embalagem pequena. Bora, mano. Ai, meu Deus. Que abração. E daí, gente. Aproveitei e comprei uma barra que tava na promoção, gente. Como você sabe, né? Promoção é comigo mesmo. Aí eu comprei uma barra de chocolate também. Tava muito barato. Tava R$14,00. Um quilo e pouco. Eu tenho o da Sofia, né? Tem mais chocolate. Então eu vou fazer. Fazer mais... Fazer uns ovos pequenos com meus sobrinhos, né? Pra aproveitar. Ovo estava barato. Ovo não. O chocolate. E vamos ver se a gente acha... A Isabela me pediu um negócio, gente. Que foi pra ela que não ia comprar. Eu não sei se eu vou achar esse negócio que ela quer. Se eu achar, eu coloco dentro do ovo. Depois eu falo pra vocês o que é. Senão eu vou comprar outra coisa. Que surpresa. Ela não sabe. Eu falei pra ela que não ia comprar brinquedo. Não ia colocar em ovo. Porque não tem jeito. E tudo mais. Então vai ser surpresa, viu? Ai, meu Deus. Que susto. Então vamos lá. Gente, tô aqui comendo a coxinha. Nem posso estar comendo isso aqui. Ah, mais uma vez na vida. A gente não morre, não. Não morre, não. Vai estar com dor. Não, eu pedi de frango, nem de carne. É mais chocolate. Deixa eu apagar a escrava. Eu coloquei muita coisa. Gente, eu passo mais mal quando é chocolate. Salgado, não. A Isabela vai morrer do coração. Para saber como é que é o salgado no meio da rua. A Isabela chega em casa e fica perguntando o que você comeu. Você me trouxe para mim. Então, pessoal, a gente vai comer aqui. Vai lanchar agora. Daqui a pouco eu volto aqui e gravo mais para vocês. Gente, tô aqui agora caçando um negócio da Isabela. Não sei onde que tem. Vamos ver o que a gente acha aqui. Tem que ser pequenininho, gente. Para poder caber dentro do ovo, né? Vou colocar a minha madeirinha dentro do ovo. O que vocês acham? Ela quer um negócio, gente, que eu acho que não vai ter aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, tem esse bichinho aqui. Não cabe dentro do ovo. Está com embalagem. Aqui eu vou comprar para colocar dentro do ovo da Isabela. Olha, tem esse aqui. E esse joguinho também não cabe. A boneca tem essa. A boneca não vai caber também. Gente, voltei aqui. Já saí da loja. Não achei nada. Vou passar na loja aqui da Xiaomi. Para poder ver se o que a Isabela quer. Tomara que não esteja caro. Tem aqui dentro. Então, vamos lá. Gente, acabei de sair aqui da loja da Xiaomi. Aqui na cidade tem uma loja da Xiaomi, graças a Deus, né? Se precisar de alguma assistência para o meu celular, tem aqui. Não tem o que a Isabela quer. Tá? Agora vamos... Vou ver em outro lugar. A Isabela vai acabar. Então, vamos ver onde que eu acho o que a Isabela quer. Estão curiosos, né? Nem sei se eu vou conseguir achar o que a Isabela quer. Gente, acho que você está correndo. Pera aí. Vamos ver se eu acho. Daí eu falo para vocês. Gente, agora estou aqui no camelô. Vamos ver se eu acho. O que a Isabela quer. Para me colocar dentro do ovo. Então, vamos lá. Pessoal, voltei aqui. Gente, eu estou com o capacete aqui. Estou subindo a moto. Gente, achei o que a Isabela queria. Depois eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou indo para casa agora. Quando a Isabela não estiver lá, que eu vou chegar. Ela vai procurar do negócio. Se eu comprei ou não. Eu vou falar para ela que não encontrei, tá bom? Porque vai ser surpresa para ela. Então, quando eu chegar em casa, eu mostro para vocês o que é. Então, para daqui a pouco. Pessoal, então, pessoal. Voltei aqui, gente. Hoje é outro dia. Eu não consegui terminar de gravar esse vídeo no mesmo dia. Porque a Isabela estava em casa. E como eu queria falar com vocês, assim, a Isabela, então, tive que esperar, né? A Isabela ainda está em casa. Só que ela está lá no fundo, brincando dentro da caixa d'água. Com água. E eu estou aproveitando aqui, ó. A porta está fechada. Fechei a porta. Ela não vai escutar nada. Porque ela está lá no fundo, dentro da caixa d'água. Brincando dentro da piscina. Gente, então. O que eu falei para vocês? Consegui comprar o que a Isabela queria, gente. A Isabela falou para mim antes de eu sair para o centro. Mãe, compra para mim, mãe. Daqui a pouco eu falo para vocês. E eu demorei, gente. Eu fui na Xiaomi para poder, na loja da Xiaomi de celulares, para poder encontrar o que ela queria. Não encontrei. Gente, eu andei muito. Até que consegui, só que ela não sabe. A primeira coisa, quando eu cheguei em casa, foi ela vir me perguntar sobre isso que ela queria. Eu falei que, infelizmente, não consegui encontrar. E, gente, eu vou fazer uma surpresa. Ela queria muito um ovo com brinde dentro. Com brinde. Entendeu? Ela foi na americana junto comigo e falou, mãe, compra pelo menos um ovo com brinde. Eu falei, Isabela, não tem conto, sem dinheiro, entendeu? Tá difícil. A Sofia Azevedo mandou o chocolate. Por que eu vou gastar? Gente, tem todo chocolate, entendeu? Então, o que eu resolvi fazer? Vou fazer uma surpresa para ela. Ela não sabe. Vou pegar esse presente que eu comprei, que ela queria muito. Gente, é uma coisa... Sim, mas a Isabela queria muito isso. Não sei por quê. E vou colocar dentro do ovo da Páscoa, que eu vou fazer com chocolate que a Sofia Azevedo mandou, gente. Então, vão lá no canal da Sofia Azevedo, porque por causa dela que a gente vai estar fazendo esses ovos de Páscoa. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E vai ser uma surpresa muito grande. Então, gente, a Isabela não sabe de nada ainda, tá? Ela não sabe. Vou fazer uma surpresa para ela com esse presentinho dentro do ovo. Espero... Acho que vai caber dentro do ovo para ela. E vou gravar a reação dela abrindo o ovo de Páscoa. E vocês vão ficar curiosos para poder saber o que é. Que lembrancinha. O que é que a Isabela queria muito. Deixa muito like nesse vídeo para vocês verem. A gente não pode se revelar aqui, porque eu vou fazer tudo para a Isabela não assistir esse vídeo. Né? Mas mesmo assim, se ela acabar assistindo esse vídeo aqui, ela não vai saber o que é. Opa, ela vai saber se... Não, não vai, porque são duas coisas que ela queria. Então, ela não vai... Ah, não é, não é, não é, não vai saber não. Então, pessoal, deixa muito like nesse vídeo para o vídeo sair, tá bom? Já vou estar fazendo um vídeo de fazer nos ovos da Páscoa. Então, deixa muito like nesse vídeo. E vocês tentam adivinhar o que a Isabela queria muito. Comenta aqui embaixo nos comentários. Beleza? Porque quem conseguir adivinhar, eu coloco o seu comentário aqui na telinha. Será que alguém vai conseguir? Acho muito difícil, hein? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Vou terminar logo antes que ela saia da caixa da anime aqui. Descubra o que eu estou fazendo, tá bom? Um super beijo para vocês e tchau, tchau.